O que é pessoal? Oi! Hoje estou aqui com o Gavin do canal Small Adventures E a Michelle Hoje temos um vídeo sobre os nomes dos filmes em português e como eles mudam quando você está falando português ou inglês e agora ela vai explicar como vai funcionar o jogo Então, nesse jogo eu vou falar o nome do filme em português e eles vão ter que tentar adivinhar ver qual é o primeiro que vai conseguir adivinhar qual é o filme em inglês Como americanos, não é? Eu acho que muitos filmes eles não vão saber então eu vou começar a dar dicas como em que ano o filme foi lançado quais são os atores principais e se mesmo assim eles não saberem eu vou contar um pouco da história mas eu espero que isso não seja necessário E eu acho que é importante falar também, dar um exemplo O maior exemplo que a gente encontrou, que a gente até deu risada no começo é o filme Se Beber Não Case em inglês o nome do filme é Hangover e se for traduzir para o português se chama Ressaca que faz todo sentido com o filme muito mais do que Se Beber Não Case É o tema geral Então todo mundo no Brasil não vai saber que Hangover é o nome em inglês? Algumas pessoas sabem porque tem pessoas que sabem os nomes em inglês do filme ou porque muitas vezes quando o filme começa aparece o nome do filme e sempre aparece em inglês mas tipo, eu acho que são poucas pessoas que saberiam na verdade, todo mundo sabe por Se Beber Não Case Entendi Beleza Então vai ter pontuação também? Vai! É uma pontuação? É uma pontuação? É um jogo isso aqui O que vai ser o prêmio? Ah, você quem sabe cara? Uma cerveja depois Ok Tá bom Ok, vamos lá Primeiro Primeiro filme E é só para dizer em voz alta Acho que sim Primeiro Onze Homens e um Segredo Ocean's Eleven Ah! Nossa! Que errado, né? Obrigado Mas quais outros filmes tem 11 no título? Eu estava pensando em um jogo de futebol Ah! Porque tem 11 Mas... Não Ocean's Eleven Tipo, caminho errado É Tá bom Beleza Esse filme Se chama Esqueceram de Mim Inf... Não Ah... Home Alone Oh! Muito bom Nossa! Foi um trabalho Isso Nunca imaginei que vocês... Achei que eu ia ter que dar várias fotos deles Ah, é porque tipo... Eu ia esperar Eu acertei porque Esqueceram tipo Duas pessoas... Pelo menos duas pessoas Então eu pensei tipo... Ah, pais Esqueceram da criança... Home Alone Ah! Boa! Bem feio Próximo filme... Silêncio dos Inocentes Silence of the Lambs? Ah! Boa! Eu tava pensando mas... Eu pensei tipo... Não... Não pode... São muito parecidos É... Ah... Então você pensou demais É... Tipo... Eu pensei nisso e depois... Tá bom... Mas esse é o único que tem o nome parecido Todos os outros são bem diferentes Ah, ok... Vamos ver Então vamos lá O próximo é Os Vingadores Os Vingadores Os Vingadores? Vingadores O que que é Vingadores? Isso... Você pode explicar o verbo vingar? Uma amiga minha faz alguma coisa muito ruim pra mim Eu fico brava e eu vou me vingar Entendi Entendi Dar o troco Oh... É galera Tá, é um filme de 2012 Então é recente É... Dois filmes Os Vingadores 1 e Os Vingadores 2 Os Vingadores Ah... Ovenger 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 Vamos lá galera Nossa Mas isso também é parecido Ah... É Não, mas eu sabia que isso Tipo... A gente não sabia a palavra Não, mas... Um dos filmes lancei quando eu tava no Brasil Ah, é? Mas é que a gente chama muito de Avengers também É Tipo... Mesmo em português a gente... Muita gente conhece o filme por Avengers Ah... Tem gente Tá bom, é 3 a 1 né? É mesmo, 3 a 1 a 1 Próximo Senhor das Armas Lord of the Rings Não Lord of War God of War? Lord of War É um filme? Aham Não é bem conhecido aqui Mas... No Brasil ele até que foi um bom sucesso Foi pro cinema e tudo É muito bom Tipo, é um filme sobre guerra É? É uma história real na verdade É inspirado num... Num traficante de armas mesmo De qual ano? É... 2005 Nick Cage Nick Cage Nick Cage Sneak Cage Tá... O próximo era um dos meus filhos favoritos quando eu era adolescente Nossa... Então você vai saber... Não... 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 As Panteras Jungle Book? Lion King? Não Não... O que é Lion King? É... É Rei Leão Cameron Diaz, Rio Berryman e Lucy Liu Charlie's Angels Vocês falaram de um dos exemplos As Panteras? As Panteras The Panthers? Você tem tipo, significado de... É tipo... Sei lá... Porque elas são ágeis e... Mas isso não faz sentido porque Charlie's Angels, se você traduzir... As Panteras Anjos de Charlie's Faz mais sentido do que os... Isso... Que você falou As Panteras Nossa... Interessante... Legal saber disso É... Quem ganhou? Ah... Vocês ganharam juntos Acho que sim É... Tá... Tá bom Mesmo que um tenha falado um milésimo, os dois vieram com a ideia juntos É... Vamos lá... Próximo... Náufrago Titanic Não, não, não... Castaway Náufrago Ah, é? É... Náufrago Quer dizer que tipo, um homem numa ilha Mas... Náufrago é quando o navio náufraga Tipo... Se vocês não soubessem eu falar o nome dos atores... Tom Hanks e Wilson É... Wilson Volebol Claro Melhor ator no mundo É Tá... Próximo... O Chamado The... The Shining Não The Rain The Rain Ah... I knew it was the something U! U entregou É... Esse filme foi famoso aqui? The Rain Sim É o melhor filme de horror De terror? É, no Brasil também Foi tipo, 2002? 2003 2002 Nossa, acertou Meio ponto É... E teve lá Teve chamado dois Não sei se teve três também Não teve? Eu lembro de ver um e dois Não... Na verdade, nunca vi Nunca viu? Não Ah... Não só de filme normalmente Mas eu conheço os tipos Mas você tá ganhando É, por hora Tá bom, próximo Ok O que? A Ressaca The Hangover Ah... Pegadinha Pegadinha Ah, não, não, não Calma, calma É um filme de 2010 Superbad, não Uh... Superbad A gente chama de Superbad É Superbad? Não, não, não é Ah... Estamos falando de Superbad A gente chama de Superbad Foi um bom chute Ah... Superbad então se chama em português Qual é a história? Então, são quatro amigos Eles vão... Eles viajam no fim de semana E eles voltam no tempo Voltar no tempo É quando você vai pro passado Ah... 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 Cacete 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 Tá... Próximo Jogos Mortais Hunger Games Não Lethal Weapon Não É um filme de terror Ah... Ah... Ah, nossa Bem diferente esse, né? É muito diferente Mas sabia que Foi o mesmo diretor de Hunger Games Ah, é? Que se chama o que é Em português? Jogos de... Fome? Não sei Hunger... Oh... Vocês... Ah... Opa! Na lista! Não, não... Não, tirei da lista, galera Porque vocês estão sabendo Então, qual voeira? Jogos Vorazes Vorazes E eu sabia Esse também Ah, é? Próximo Meu malvado favorito O que é isso, gente? Malvado? Vocês sabem o que significa? Malvado? Acho que não Eu sei Mean É... É um filme de 2010 E... Não é um filme É um desenho Ah... Oh, oh... Despicable Me? Ah... Malvado... Despicable É que eu não assisti Esses filmes É... É... Mas você conhece? Não é? Mas eu não conheço tipo A história ou... Ah... Então... Tipo, porque as vezes A história Ou não me faz sentido Em relação com a história É... Nesse caso, acho que sim Infelizmente, eu realmente vi Esse filme É... Me ajuda Próximo é bom Todo mundo em pânico Day after tomorrow É bom xuxi Eu ia ajudar nisso também É algo... Não, é uma comédia É extremo Armageddon É uma comédia É uma comédia? Armageddon não é uma comédia Não Todo mundo no ar Oh, oh... Oh, oh... O que é isso? Não... Eu não sei Não, eu sei Eu sei Mas eu não me... Tá Com certeza? Com certeza Tá, me fala a história Que daí eu digo Se é o que você tá pensando Tipo, tá tirando sarro Dos filmes terrores Aham Ah... Mas qual é o nome? Scary Movie Scary Movie É isso É esse daí É mesmo Todo mundo em pânico Como que é o nome do filme De terror Que o cara usa uma máscara? Ah... Scream Ah, tá Em português é Pânico Pânico? Aí o nome do filme Tira sarro Todo mundo em pânico Ah, tá na lista Não, tá na lista Então troca de... É... É meio que uma travadiga Como filme Tá bom Tá, próximo Calma, eu ganhei o ponto Ganhou, ganhei o ponto Ganhou porque você sabia que filme que era É... Ok Acho justo, não sei o gap, hein É, só porque ele tá ganhando Eu ganhei o décimo ponto Ah, tá bom O Poderoso Chefão Ah... Bruce Almighty É um filme de 1972 Scarface Godfather Godfather Ah... Não foi... Foi um do outro É... Não... O seu chute me ajudou Não, não tá O próximo é... O Regresso Isso é tipo... Passagem... Ticket O Regresso é A Volta A Volta É um filme de 2015 O Regresso É... Não me forcem a falar o nome do ator Tá bom, fale a história Tá, a história... Não, mas... Não? Se eu falo... Não, assim que eu começar Tá bom, fale o ator Não, mas o... Acho que... Então... Aí... Tá, o ator então Leonardo DiCaprio É... Ah... O Revenant Ah... Uh... Ah... Acabei de assistir É... Próximo... A Origem Pode ser... É... Muitos... Muita coisa... Então tá, é um filme de 2010 A gente fica um... Não... Não ajuda muito Então tá... O ator também é Leonardo DiCaprio Inception Ah... Nossa... Bom trabalho Eu... Caraca... Eu conheço todos os filmes do... Do... Não é... Inclusive... Titanic 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 Tá bom... Próximo... Mogli e o Menino Lobo In... Jungle Book É... Nossa... Surgiu... Antes... Rapidamente... Esse chute... Interessante Pois é... A hora que você chutou eu... Ups... Vai ser nesse filme... Mogli e o Menino... O que é? Mogli e o Menino Lobo O Menino Lobo O Menino Lobo Ah... É... Tá... E o último... O último... Truque de mestre Tuque de mestre O que é? Truque de... Truque de mestre 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 Filme de 2013 Tem o 1 e o 2 E o 2 ainda não saiu Qual ano? 2013 E o 2 ainda não saiu Ah... E o 2 ainda não saiu Ah... Eu trabalhei por semanas Nossa... Ela ficou tão empolgada Para ter... Esse jogo É... E o Gavin ganhou Então eu vou comprar uma cerveja Para você Ah... Obrigado Adoro E... Boa semana gente Espero... Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo E... Tchau tchau Até... Peace... Mas hoje tá rolando um jogo na minha cidade É um jogo muito especial Porque é Brasil contra Panamá É... Fica tipo... 10 minutos da casa dos meus pais E eu vou tentar achar alguns brasileiros para falar E vamos aproveitar que o jogo tá rolando na minha cidade É... Tchau tchau